Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Recentemente, alguns dos nossos clientes andaram reclamando dos aplicativos que a câmera VR Panorâmica era compatível Alguns aplicativos como o IC Cloud, por exemplo, andam apresentando muitas falhas e travando bastante também Foi por isso que eu decidi gravar esse vídeo tutorial, demonstrando como configurar da melhor forma possível a câmera panorâmica VR Cam Eu vou pegar uma aqui no meu estoque e vou configurar nos próximos minutos para vocês verem Aqui está Aqui a fonte, a câmera, tudo ok Vou ligar ela aqui e assim que eu ligar ela na tomada, ela irá começar a iniciar e irá falar em inglês, algo como atualização completada Vou aguardar ela falar e depois a gente continua Algumas câmeras costumam demorar mais a iniciar do que outras, por isso que é preciso ter um pouco de paciência para esperar ela iniciar por completo, tá ok? Assim que ela iniciar totalmente, ela vai começar a dar o sinal dela da rede wireless Mas antes disso eu vou resetar a câmera aqui O processo de reset é bem simples, ó Você vai dar um clique com essa agulha aqui que vem junto com a câmera Você pressiona sem forçar muito, com cuidado para não quebrar o botão de reset Você pressiona que o botão fica dentro da carcaça da câmera E você pressiona por cerca de 4 segundos, beleza? Quer dizer, ela irá falar em inglês E depois que ela falar, você pressiona novamente Dessa vez segurando por um pouco mais tempo Por cerca de 11 segundos mais ou menos até ela falar novamente Feito isso Muito provavelmente agora a inicialização dela já foi concluída Basta você ir aqui na lista de redes Wi-Fi do seu celular Que você vai ver a rede que a câmera está emitindo Nesse modelo aqui que eu peguei A rede que ela está emitindo é esse aqui, ó IPCF e uma sequência numérica, ok? Cada câmera tem uma rede diferente da outra Tem uma rede própria Beleza? Agora vamos aqui ao Google e pesquisar o aplicativo para você baixar Pesquise por VR Camera App Download no Google Abrindo aqui no primeiro link, no site APTOID Você encontra esse aplicativo Lembrando que a versão desse aplicativo Que está no Google Play, na Apple Store É uma versão atualizada E com uma imagem que está apresentando diversos problemas E os desenvolvedores desses aplicativos Acabaram atualizando E deixaram a versão do aplicativo muito ruim Cheio de falhas, travamentos É por isso que eu não recomendo que você use a versão que está lá no Google Play Baixe essa versão aqui que é um pouquinho mais antiga Mas ela funciona perfeitamente Basta baixar o aplicativo que está na tela Como eu já tenho o meu instalado aqui Eu não vou precisar baixar Eu vou diretamente aqui para a tela Para a tela dele, beleza? Como eu estou testando a câmera Aqui eu já abri o meu aplicativo Como eu estou testando a câmera Eu não vou perder meu tempo fazendo login Cadastro no aplicativo E por isso eu vou clicar aqui embaixo Aqui ó Local Experience Para ir direto para a tela de configuração Eu clico aqui agora no símbolo de mais Após Após isso, Standalone Camera E clico aqui nesse botão azul Que você está vendo aqui na tela Vai abrir essa tela Essa câmera aqui E eu clico embaixo em Can't find the device E vai abrir essa nova tela E irá aparecer ó A rede aqui da câmera Aqui Device 143 19 Enfim Lembrando que cada câmera Tem uma rede própria A mesma rede que está aparecendo aqui para mim Não vai ser a rede que vai aparecer para você Beleza? Clico aqui em ADD E vai pedir para eu entrar com a rede Wi-Fi da minha residência Ou do local que eu vou instalar essa câmera No caso aqui é da minha casa Eu vou colocar Já está aqui O usuário da minha rede Só colocar a senha aqui do meu roteador Clico aqui em Connecting Device Agora é só aguardar Câmera adicionada com sucesso Pronto, está feito Câmera adicionada com sucesso Eu posso nomear aqui onde eu quero uma legenda para colocar Eu vou deixar sem legenda mesmo Aqui para você adicionar a senha para a câmera Para a senha de acesso também eu vou colocar sem senha Clico em Skip aqui para não adicionar Complete E aí está Você vê no canto da tela a transição por segundos A velocidade por segundos de transmissão de imagem Em Qbytes Que é de acordo com a minha conexão Está em cerca de 30 Qbytes por segundo Isso é uma velocidade OK Dependendo da sua conexão aí Da sua residência Ela pode ficar maior Ou pode ficar menor E aí vai variar um pouco na qualidade Na velocidade de imagem Se ela vai ficar um pouco mais rápida Ou um pouco mais lenta Mas isso é de acordo com a internet Que está aí no seu local, beleza? Beleza? Vou desconectar aqui do Wi-Fi E vou ligar os meus dados móveis Atualizo aqui a tela E aí, online novamente Tudo funcionando direitinho Está aí Só você explorar o aplicativo aí E ver todas as funções que a câmera te oferece Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado O link do aplicativo está aqui na descrição Só você clicar aqui Já vai direto para a tela Para você fazer o download do aplicativo E também assim como o link Para você adquirir a VR Câmera Panorâmica Um abraço e até a próxima